Seguro o coração apaixonado Canal GKCDs no Youtube O Moral de Paratinga Carlos Fene Outra noite você vai Me levar ao paraíso Outra vez a gente vai Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avó Apaixona teu isto Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Você é a minha avó Apaixona teu isto Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo o seu benzinho Amorzinho seu Seu amor sou eu É pra dançar É pra dançar Tem coladinho Vem com ele Vem com ele Outra vez a gente vai Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avó Apaixona teu isto Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor E é só ser o meu amor Você é a minha avó Você é a minha avó Apaixona teu isto Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor E é só ser o meu amor Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo o seu benzinho Amorzinho seu Seu amor sou eu Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo o seu benzinho Amorzinho seu Seu amor sou eu Oh, oh, oh Se for a dançar Oh, oh, oh Pra cair o baile Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer Esse papo de voltar Esquece Você não me merece Já deu Não serei mais teu Levei muito não E eu aprendi Não tá mais aqui Quem você enganou O jogo virou Ela te arrependeu Então Quem não quer sou eu Procure outro amor Não me deu valor Tchau Tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois Só depois Que me perdeu Pressão no paredão Carlos Seme Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer Esse papo de voltar Esquece Você não me merece Já deu Não serei mais teu Levei muito não E eu aprendi Não tá mais aqui Quem você enganou O jogo virou Ela te arrependeu Então Quem não quer sou eu Procure outro amor Não me deu valor Tchau Tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois Que me perdeu Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois Que me perdeu Forte abraço pra galera da Somnet Pressão, pressão Como é que é a Somnet Puxa o voto Puxa o voto Rocha abraço pra todo o meu interior Respeita o meu povo roseiro Acordo cedo no meu interior E o café Alguém já preparou Com alegria o meu dia começou Meus amigos por aqui já chegou É dia de festa Vamos curtir com amor Daqui a pouco Forró vai começar Tu E na janela Eu vejo a vizinha Se arrumando Toda bonitinha Toda estilosa Assim olhando no espelho Tirando foto Com batom vermelho Daqui a pouco A gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós É nóis de novo E o forró fica louco O sol já raiou E o sofoneiro não parou Usa bombeiro balançou E o forró continuou Oh, meu povo O sol já raiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira Tocamos o terror É pra dançar 有 aatra been setor É nóis de novo Cadê o מתão É nóis Tic too Tic too Tic too Carlos control Acordo cedo no meu interior E o café, alguém já preparou Com alegria o meu dia começou Meus amigos, por aqui já chegou É dia de festa, vamos curtir com amor Daqui a pouco o forró vai comer solto E na janela eu vejo a vizinha Se arrumando como ela é doritinha Toda estilosa se olhando no espelho Tirando foto com o batom vermelho Daqui a pouco a gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós é mais de novo E o forró fica louco Oh, meu povo, o sol já raiou E o sofoneiro não parou Os abombeiros balançou E o forró continuou Oh, meu povo, o sol já raiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira E o forró Oh, meu povo, o sol já raiou E o sofoneiro não parou Os abombeiros balançou E o forró continuou Oh, meu povo, o sol já raiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira Topemos o terror Oh, meu povo, o sol já raiou E eu frutado na morena Rosinha, o sol já raiou E eu frutado na morena Tom, me chote, tom, me chote Praça, paixão Carlos Senni, a roda de amor Aqueles tempos que não voltam mais Não era sua vida, era bom demais Hoje estamos longe Nem mesmo nos falamos Tanta saudade Você me faz Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil não está morando E mesmo assim eu não esqueço Você é o ar que respiro Pode passar até cem anos E o que eu sinto o som aumenta A cada dia Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Será por quê? Que me deixou vinda Aqui sozinho Se tudo que eu fiz Foi só te amar demais É pra tocar O coração Tá apaixonado Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil não está morando E mesmo assim eu não esqueço Você é o ar que respiro Pode passar até cem anos Que o que eu sinto o som aumenta A cada dia A cada dia Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Será por quê? Que me deixou vinda Aqui sozinho Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Cheira por quê? Que me deixou vinda Aqui sozinho Se tudo que eu fiz Foi só te amar demais Só te amar demais Hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dançar Agora Oh, rosa Chama lá, vou te ver Isso é Carlos Sene Já convidei a minha turma na rede social Aqui é moral Só mulher top de linha Nível nacional Pra ficar legal Olha que beleza Aqui na minha mesa tem O uísque, o ou de pá Vai rolar safadeza Mais tarde no motel Tem lua, chameu E hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora pro rosa E hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora pro rosa Já convidei a minha turma na rede social Aqui é moral Só mulher top de linha Nível nacional Vai ficar legal Olha que beleza Aqui na minha mesa tem O uísque, o ou de pá Vai rolar safadeza Mais tarde no motel Tem lua, cem, mel E hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora pro rosa Hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora pro rosa Hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora pro rosa Hoje tem festa lá, se tinha galera vai dançar Meu forró é dois tralá e dois franca A partida é essa, todo mundo dança Bora pô, rosa Sucesso que eu nasci, é pra dançar Noite fria, lua clara, está perfeito pra amor É tempo pra amar Vou sair pra balada Pois é fim de semana E em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém que queira amar Assim feito eu Pois a noite tá perfeita, perfeita Perfeita pra amar Hoje a noite tá perfeita, perfeita Eu vou sair pra namorar Pois a noite tá perfeita, perfeita Perfeita pra amar Hoje a noite tá perfeita, perfeita Eu vou sair pra praqueira Vem, vem, vem dançar comigo Noite fria, lua clara Está perfeito pra amor É tempo pra amar Vou sair pra balada Pois é fim de semana E em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém Que queira amar Assim feito eu Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra namorar Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra praqueira Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra praqueira Quero ver geral dançando Chama aí no faredão que as novinhas vêm Eu sei que tu tá louca, não quer só beijar a boca Tá queimando tá e já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira o seu fogo vai apagar Apaguando o fogo que eu acendo de novo Ai pai, que incêndio gostoso todo dia Qualquer hora eu não levo fogo É só você marcar que eu vou pronto o seu cachorro Os gatinha, senta safadinha Os novinha, é só na sentadinha Os gatinha, senta safadinha Os novinha, é só na sentadinha Senta, senta aqui papai aguenta Senta, senta aqui papai aguenta Senta, 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 senta no colinho do pai Quero ver dançar Geral, geral Isso é carro acende Eu sei que tu tá louca, não quer só beijo na boca Tá queimando, tá? E já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira o seu fogo eu vou apagar Apaguei o meu fogo, eu acendo de novo Ai pai, que incêndio gostoso todo dia, qualquer hora Eu não lego fogo, é só você marcar que eu vou plantar seu cachorro Os gatinha, senta sapadinha, os novinha É só na sentadinha, os gatinha Senta sapadinha, os novinha É só na sentadinha, senta, senta que o papai aguenta 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 Senta, 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 vai, no colinho do papai Senta, senta, vai, no colinho do papai Senta, 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 vai, no colinho do papai aguenta Carlos Senta, 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 vai, no colinho do papai aguenta Periguel, periguel, periguel Periguel, 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 periguel Desfraçada de calguel Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma do chapéu Periguel, 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 periguel Desfraçada de calguel Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma do chapéu Periguel, 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 periguel Desfraçada de calguel Proibida Escutaram meu piseiro Nosso vídeo bom é não Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão Esse meu piseiro bom Chama no piseiro do carlo Tá proibido parar de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar Tá proibido para de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar É proibido chega fim de semana E não marcar sua galera E no piseiro encontrar É pra poeirão levantar É pra poeirão levantar Proibida Escutaram meu piseiro Mas subiram fluirão Proibida Escutaram o meu piseiro E não curtir meu pancadão Vem se não fizeram bom Torte abraço meu parceiro Gabriel Leite Estúdio 7 Tá proibido parar de dançar Quando meu sono para e vão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som o meu piseiro tocar Tá proibido parar de dançar Quando meu sono para e vão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som o meu piseiro tocar É proibido chegar fim de semana E não marcar sua galera e no piseiro encontrar É pra poeira levantar Proibido Escutaram o meu piseiro E não subiram fluirão Proibido Escutaram o meu piseiro E não curtir meu pancadão Proibido Escutaram o meu piseiro E não subiram fluirão Proibido Escutaram o meu piseiro E não curtir meu pancadão Vem se não fizeram bom Arro, calguel, o calbói aqui Tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui Quer ser dono da rainha de chapéu E tá caindo o faredal Me chamando o cruzeiro do baqueiro Meu desespero tem destino É uma moça linda de chapéu e de budina Ela me fascina, eu tô apaixonado Tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Meu apaixonado fica bobo bagunçado Mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui Tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui Quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui Tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui Quer ser dono da rainha de chapéu Meu desespero tem destino É uma moça linda de chapéu e de budina Ela me fascina, eu tô apaixonado Tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Leão apaixonado fica bobo bagunçado Mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui Tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui Quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui Tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui Quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calbói aqui Tem os lábios de mel 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 Tem os lábios de mel